Hello! Ladies and gentlemen, aqui quem fala o Maxi e bem-vindos a mais um vídeo de Oxagaddon! E hoje, antes de a gente começar aqui o level bônus do última fase, eu vou mostrar o Compendium aqui pra vocês, onde eu consigo mostrar todos os tentáculos que eu tenho aqui. Alguns que eu não mostrei pra vocês aqui foi o da Tartaruga, e basicamente só isso. Ah, e os chapéus aqui, que eu tenho esse escalope DNA aqui, onde eu posso tomar 3 danos antes de perder coração. Esse eu posso perder 2 danos antes de tomar coração, e aqui é mais um dano. Então são chapéus diferentes que a gente começa com aquele negocinho na cabeça e tudo mais. E agora a gente vai jogar com a Ursula Urquinha aqui, provavelmente, no bônus. E basicamente todo o resto vocês já viram, olha quantos ainda tem aqui pra mostrar, que eu ainda provavelmente vou desabilitar eles, vou habilitar eles, né, quando eu passar do... quando eu morrer e tiver que comprar com as conchas e tudo mais. Então, vamos lá, vamos começar aqui o bônus level. E se você tá gostando da série, já deixa o seu like aqui, que ajuda demais o canal. Então vamos lá, vou usar a Ursula, não sei o que ela faz quando aperta os dois botões ao mesmo tempo. Ahn... Au! Já tomei um dano aqui porque eu fui burro. Ok? Ai! Que isso? Que isso, gente? Perdi um monte de concha ali. Perdi um monte de concha. Vai, vai, pega aqui, perfeito. Ai! Ai! Morri já. Não acredito que eu vou morrer. Tem um coração só. A Ursula é meio gordinha, não consigo passar direito ali. Cadê as conchas? Cadê as conchas? Eu quero as conchinhas, vem cá, eu quero abraçar as conchinhas. Eu não sei o que acontece, eu quero apertar os dois ao mesmo tempo pra ver se vai acontecer alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, ó. Apertei. Ah, ela atira os bagulhinhos, ela atira os bagulhinhos aqui, gente. Ela é doida, é doida, é doida, menina. Vai, pega as conchas. Ótimo, eu quero tentar chegar até o final, pelo menos, né? Caraca, não, o míssil filho da mãe não deixou eu pegar as conchas. Vamos lá. Desviando tudo, desviando tudo. Perfeito. Agora a Ursula, ela está meio calminha ali, ela não... Tá com o zoinho baixo, zoinho bem baixinho. Assim a gente não consegue atirar os negocinhos, fazer... Ah, perdi ali. Tirei a mão do mouse pra falar com vocês aqui, mostrar. Fazer um... Acabei perdendo aqui as conchas, caramba. Vamos lá, pega tudo que puder aqui, pelo amor de Deus. Vai, ferrou, ferrou. Ai, não, 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 não. Não, perdi o bônus level, caramba. Opa, ganhei aqui um... Pelo menos eu ganhei um DNA aqui de elefante. Empurra as coisas pra trás. A tromba do elefante. Vamos lá, eu tô com a tromba de elefante aqui. Eu acho que eu vou pegar ela. Porque parece interessante, parece interessante. Mas eu queria ter um outro tentáculo e não tenho. Será que vale a pena a gente trocar isso aqui, ó? Eu troquei agora, foi. Tô com três vidas, será que eu consigo passar dessa fase aqui? Não sei, hein? Vamos ver. Olha aí, tô na missão final. Que da hora, eu tenho que destruir a Casa Branca. Então vamos lá, vamos começar no oceano aqui da Casa Branca. E ver se a gente consegue fazer isso aqui. Eu tô com as abelhas rainha ali, que é... Ih, tá cheio de coisa aqui, gente. Errou. Errou, gente. Errou. Ah, socorro. Socorro. Não, não. Filho da mãe. Ai, pegou em mim aqui. Eu devia estar com aquele angle. Eu devia estar com aquele negócio lá, cara. Eu não devia... Ah, mano, não acredito. Dá pra empurrar ele pra trás ali, ó? Pura ele pra trás ali, velho. Faz a volta aqui. Boa. Tem que ficar dando a volta aqui pra desviar dessas bolotas que ele tá atirando em mim aqui. Aí, matei. Boa. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Puta, só tem coisa invisível. Só porque eu perdi o negócio aqui, hein? Oita, nós. Vamos, empurra os negócios pra trás aqui. Socorro! Socorro! Empurra tudo pra trás. Ai, meu Deus. Pega eles. Isso. Falta aqui umas coisas aqui que eu não sei o que é isso. Como é que eu faço pra atirar isso aqui pra lá? Vai pra lá, mano. Vai pra lá, mano. Tem muita coisa aqui, velho. Tem muita coisa aqui. Atira. Ah! Tiro da banho. Eu devia ter aquele angler lá, velho. Olha lá. Ai, caraca, quase. Tem que ficar mandando pra longe esses bichos aqui. Eu devia ter trocado por outra coisa, velho. Oxi. Tá difícil aqui, gente. Vai girando. Vai girando. Vai girando. Empurra os negócios. Ah! Caraca, mano. Não tem muita coisa. Vida! Droga. Perdi muito coração, velho. Perdi muito coração. Ah, eu queria o angler. Angler. Filho da mãe. Empurra. Empurra pra trás. Ah! Socorro! Ah! Tá congelei. Congelei todo mundo. Boa. Congelei todo mundo. Consegui empurrar o bicho pra trás. Vai lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá, queridão. Ok. Pega eles ali. Boa! Caraca! Ah! Socorro! Ai, bateu ali. Eu não posso morrer. Não posso morrer. Não posso morrer. Segura. Segura. Vem cá. Vira a cabeça assim. Boa. Boa. Empurra a concha ali pro outro lado. Perfeito. Congelamos ali. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Caraca! A huge wave tá chegando agora. Vai, por favor. Nossa, tem um monte de invisível aqui. Ferrou, gente. Ah! O meu bichinho não tá pronto ainda. Ah! Socorro! Não! Não! Congelei ele. Ai, consegui! Yes! Caraca, mano. Eu achei que eu nem ia conseguir. Foi muito na cagada agora. Ok, eu tenho que torcer pra vir um Angler agora, porque eu preciso enxergar as coisas. Ai, tô aqui o negócio. Cara, vou falar a real pra vocês. Vou trocar essa garra da lagosta pelo Angler pra poder enxergar o pessoal. Provavelmente eu vou morrer nessa fase aqui. Eu não sei se eu vou conseguir manter aqui o ritmo, mas vamos tentar o meu melhor aqui. Vamos lá. Agora eu tô enxergando os invisíveis aqui. Ixi, Maria. Tem um monte de piranhas loucas aqui agora. Mata todos eles. Boa. Vamos lá? Matei. Mano, agora é só a gente defender tudo que a gente pode aqui, velho. Só a gente defender tudo que a gente pode. Vamos lá. Pega tudo aqui. Usa a tromba pra empurrar o negócio pra lá. Perfeito! Caraca, mano. É muita coisa vindo ao mesmo tempo. Quero juntar pra colocar mais 10 mil aqui, ó. Juntar 10 mil pra colocar mais um tentáculo. Pra gente ter 8 tentáculos, né? Não é esse o nome do jogo? Octagon. Então, Octageddon. Então são 8 que a gente tem que ter. Vamos lá. Solta todos os tiros aqui. Essas abelhas rainhas são muito boas, cara. Olha isso. Elas limpam geral, mano. Vamos lá. Vamos limpar aqui, ó. Quero mostrar os carinhas. Vou ficar girando que nem louco aqui, ó. Pronto. E agora desvia da bolota aqui. Perfeito. Vamos empurrar agora o negócio aqui, ó. Empurra essa concha que tá vindo pro meu lado aqui. Empurra ela pra lá. Ah, isso. Vamos lá. Pega aqui. Boa, consegui. Vamos, 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 vamos. Mata, mata esses caras. Boa, matamos. Aê, boa. Vamos lá, mata as... Olha, é da hora que ele dá um... Gira, gira, gira tudo. Gira tudo. Boa, gira tudo. Girou. Girou. Ah, vira a cabeça, vira a cabeça. Boa. Não tomei dano nenhum. Perfeito. Vamos lá. Tomei. Ah, caramba. Era pro outro lado que eu tinha que girar, caramba. Vai, atira aqui. Atira aqui, empurra a concha e vira a cabeça pra cá pra passar por baixo do queixo. Muito bem, muito bem, muito bem, rapaziada. Muito bem. Estamos levando bem. Vamos lá, Angler. Ajuda aí a mostrar os bichos aí. Ai, meu Deus. Socorro. Ai, socorro. Ei, socorro. Ai, não. Caraca, mano. Eu não tô usando o Angler, caramba. Tenho que usar o Angler rápido. Tá vindo muita coisa invisível. Vai, vai, vai. Pega eles, pega eles. Pega os que estão invisíveis. Rápido, limpa eles. Que aí a gente usa as abelhas pra acertar o negócio todo ali. Vamos lá, vamos tomar. Vamos dar tiro aqui. Vamos dar tiro aqui. Dá os tiros aqui. Loucura, loucura. Mata eles aí. Vai, mata, mata, mata. Ok, mata as piranhas. Boa, boa. Tamo conseguindo. Aê, maravilha. Quase 10 mil, hein. Tamo com quase 10 mil aqui. Vamos conseguir. Limpa tudo, ó. Gira, gira tudo. Gira tudo que as abelhas fazem o resto, ó. As abelhas fazem o resto. Boa. Passa aqui. Ai, caraca, caraca. Conseguiu. Boa. Vamos pra cá. Faz a volta assim. Maravilha. Boa. Vamos empurrar a concha pra lá. Essa concha eletrificada ali. Boa. Aí, travou o bicho ali. Travou o bichão. Boa, conseguimos. Desvia eles aqui. Tá vindo uma rio de wave agora. Caraca. Desviei. Boa, consegui desviar. Vamos lá. Rio de wave. Rio de wave is approaching. Vambora. Gira, gira, gira tudo. Gira tudo pra pegar tudo aqui. Vamos lá. Congelei todo mundo. Vamos lá. Mata tudo. Mata tudo. Bora, 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 bora. Ah, consegui. Uh. Ha, ha. Não tomei nenhum dano. Na verdade, tomei dois danos, mas tá tudo bem. Foi amortecido pela nossa concha na cabeça e tudo mais. Ah, eu quero ter 10 mil, que eu queria muito colocar mais uma Queen Bee, cara. Puta, eu colocaria fácil mais uma Queen Bee. Vamos lá. Acho que agora eu consigo 10 mil e aí a gente consegue colocar o tentáculo, hein? Vamos ver. Vambora, vambora. Última aqui no Mara. Tô com duas vidas. O negócio tá tenso, gente. Tá tenso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Limpa. Limpa aí. Limpa eles. Limpa eles aqui, ó. Tô vindo em geral aqui. Tá vindo em geral. Limpa aqui. Boa. Desvia. Maravilha. Tá muito bem. Tá muito bem. Pega ele aqui. Caraca, tô indo muito bem, velho. Eu não tomei um dano e veio muita gente. Aê, boa. Pega ele. Mata. Mata. Isso. 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 Mata esse peixão, velho. Aê, matou. Mata as coisas aqui. E tamo com 900... 9.700 ali. Ixi, tem dois peixões agora, gente. Agora vem bala de tudo quanto é lado. Aí, ferrou. Aí, ferrou. Desvia daqui. Desvia dali. Ixi, Maria. Ferrou. Vamos, 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 vamos. Desvia aí. Caraca, eu não sei nem como é que eu desviei disso aqui. Sério, foi muito na sorte isso aqui. Vamos, desvia. Boa. Boa, 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 boa. Vira. Pega eles aqui. Maravilha. Pega os outros aqui. Isso. Vamos lá. Isso. Boa. Caraca, muitas piranhas vindo pra cima da gente aqui. Boa. Consegui. 10 mil. Agora é só juntar pra conseguir mais uma coisa boa ali, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Limpa, limpa tudo. Limpa tudo. Limpa tudo aqui. Uhul. Vamos, 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 vamos. Isso aqui. Mata os bichos ali. Ah, socorro. Tem que desviar aqui da bolota. Passar por baixo do queixo. Consegui. Boa, boa, boa. Empurra. Empurra. Isso. Mata, mata, mata. Ai, tomei o dano. Nem vi da onde, gente. Nem vi da onde tomei o dano aqui. Tava olhando pra outro lugar aqui. Double wave. Ah, desvia. Caraca, ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Congela tudo. Congela tudo. Vai. Mata tudo aqui. Mata tudo. Boa. Desvia. Não quero tomar dano nenhum. Isso aí, mano. Esse bicho aí que deixa todo mundo lesado é muito bom, velho. Sério, é muito top. Ah, tá vindo aqui os bichos. Isso, matei. Caraca, tem que ficar muito esperto, velho. Muito esperto no que tá acontecendo. Não ferrou. Ai, matei tudo. Caraca, nem acreditou, galera. Foi muito fácil até. Gigantic enemies approaching. Ok, um inimigo gigante. Um inimigo gigante tá vindo aqui. Ok, ele já tá aqui agora. Vai empurrando ele. Pra trás. O que é isso aqui? O que faz isso aqui? Beleza, mata, mata. Não sei o que faz. Vai empurrando aí. Empurra. Ah, meu Deus. Mata. Mata esse bichão. Vamos, vamos. Empurra. Rápido. Mata o casulo aqui. Perfeito. Vai empurrando ele. Eu não quero saber. Vai empurrando ele. Oxi, o que tá acontecendo? Nem sei. Fez um... E eu não vi o que aconteceu. Vai, mata. 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 Isso. Continua atirando agora. Atira. Tô dando dano. Já tô na metade. Qual que é o nome desse negócio? É o Giant Pill Bug. Opa, o que ele vai fazer? Mata ele. O que ele vai fazer agora? Eu não tô conseguindo ver o que ele vai fazer. Ah, ok. Ele tá empurrando esse negócio. Empurra de volta. Vai. Vai. Isso. Sai fora. Vem. Vem pra esse lado aqui. Você vai tomar choque no seu próprio negócio. Vai. Era isso que eu tinha que fazer mesmo. Toma aqui choque no seu próprio negócio, filho. Vamos. Toma aqui. Isso. Empurra de volta. Empurra de volta. Empurrou de volta. Maravilha. Vem. Chega aí. Tomar um choque aqui, rapaz. Vem. Toma choque. Aí. Vai. Dano nele. Dano nele. As duas abelhas. As duas abelhas e o negócio aqui. Vamos lá. De novo. Dano. Solta. Solta o bagulho aí. Solta o bagulho que eu vou empurrando de volta. Isso. Agora vai. Vem. Vem. As duas abelhas e o negócio aqui. As duas abelhas e o negócio. Boa. Vamos. 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 Quase conseguindo aqui. Ele tá atirando agora. Ok. Não tem problema. A gente empurra o negócio aqui. Perfeito. E vai desviando. Vai desviando. Sem problemas. Aí. Empurrei já. Caraca. Empurrei aqui. Mata. Rápido. Rápido. Dá o dano. Tá quase lá. Tá quase lá. Tá quase lá. Vamos lá. Desviou. Veio pra cá. Empurrou pra lá. Foi. Maravilha. Fatiou. Passou. Deu dó. Deu choque. Deu choque. Deu choque. Vai. Com tudo. Mata. 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 Vai matar. Matou. Matou. Não perdi um coração, velho. Consegui umas conchas. Cara. 688 conchas. Dá pra comprar muita coisa naquela loja. Mas vamos ver se eu consigo não morrer, né? Porque não morrer é sempre bom. Vamos adicionar o tentáculo, mas eu não vou colocar nada. Será? Eu posso comprar uma vida extra. Não. O nome do jogo são oito tentáculos, então serão oito tentáculos. Vou colocar uma aqui no meio, ó. Vou colocar uma aqui. Acho que é uma boa. Octogedon! Ele falou o nome do jogo. E eu vou colocar mais uma abelinha aqui. Pronto. E mais nada. Daqui não veio nada muito bom pra mim. Vambora. Agora lá. Estamos todos subindo aqui na rua, velho. Tem três fases pro fim do jogo. Vamos que vamos. Olha aí. Chegou aqui. Ixi! O que tá rolando? Chegou no pit stop aqui na guarita. O que esse cara tá pensando? O que eu tô entregando aqui? A minha identidade pra ele? É a minha identidade. É, ele dá uma olhadinha. Deixa eu ver a cara do senhor. Parece. Parece o senhor. Não pode entrar por quê? Quebrou minha identidade. Como assim? Ok, bora. Vamos lá. Olha o senhorinho ali, ó. Eita, nós. Uou! Uou, como assim? Sai fora daqui, ô bichão. Aí. Sai fora. Boa. Vamos, vamos, vamos. Mata todos eles aqui. Boa. Vamos lá. Dano rápido. Dano rápido. Boa. Eita, nós. Eita, nós. Matou. Boa, matou. Vamos lá. Vai matando tudo aqui, gente. Tem as coimbis aqui. Elas são boas pra isso. Vambora. Tem uns peixes voadores aqui. Sei lá o que é isso. Vamos lá. Mata aqui. Perfeito. Vai, vai. Força, força, força. Aí, boa. Destruímos. Vai avançando. Vai avançando. Já conheci os inimigos aqui, gente. Vai, ó. Tem aí uns bichos aqui pra gente matar. Boa. Vamos, 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 vamos. Vai. Mata. Matou. Segura aqui. Segura, tá numa boa posição aqui, hein. Tô numa boa posição. Vamos lá. Eita, nós. Veio pra cima de mim. Boa. Parece que não tem nenhum invisível nessa aqui, hein. Na parte de fora aqui parece que não tem invisível nenhum. Podemos arrancar esse Angler aí e botar outra coisa aqui. Uma coisa mais instrutiva. Vamos lá. Mata tudo. Mata tudo. Tranquilo. Tá tudo tranquilo, velho. Ó. Tá só cheio de bicho aqui, mas tá tranquilo. Dá pra se a gente afastar e ir matando, ó. Vamos lá. Ataca tudo que eu posso aqui. Boa, boa, boa. Vai fazendo a rapa. Vai fazendo a rapa. Vai fazendo a limpa. Vamos, vamos, vamos. Ataca tudo. Ataca tudo. Gasta, gasta as... Queen Beasts. Ai, filho da mãe. Veio pra cima de repente o bichão ali. Vai, avança. Avança. Boa, derrubamos o prédio. Derrubamos o prédio. Vai com tudo. Vai avançando. Caraca, mano. Ferrou. Ai, ferrou, ferrou, ferrou. Achei que ia tomar um dano aqui. Acabei abandonando o posto. Tudo bem, não tem problema. Carrega o bicho aí. Carrega a minha serpente. Olha aí. Tô avançando bem aqui. Tô avançando bem. Boa, vamos lá. Vamos lá. Mata. Matei. Ótimo. Vamos usar as Queen Beasts aqui. As Queen Beasts, elas são boas pra matar coisa em movimento rápido. Vamos lá. Atire em tudo. Boa, vamos. Essa tromba parece que daí não tá precisando não, hein. Não tá precisando empurrar nada pra longe. Agora. Vamos lá. Talvez eu possa trocar isso aqui. Vamos ver de onde vai vir os mísseis aqui. Ótimo. Lá atrás. Lá atrás não dei problema. Rápido. Mata. Ai, caramba. Vou ter que desviar. Consegui. Boa. Vamos, 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 vamos. A minha enguia ainda não tá pronta, não. A minha enguia não tá pronta. Vamos lá. Mata esse bicho logo. Foi. Avança. Continua avançando. Pra frente é o caminho. Bora lá. Que bom. Vamos derrubar esse prédio agora. Derruba tudo. Vai. Ai, caramba. Ai, caramba. Isso. Mata. Mata esse bicho aqui. Mata esse negócio. Isso. Rápido. 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 Ai, tive que congelar todo mundo. Tive que congelar todo mundo porque o negócio ferrou aqui. Eu achei que eu ia ser atingido. Melhor não tomar dan do que... Vamos, derruba o prédio. Derruba o prédio. Boa. Avança. Pra trás. Pra trás. Ai, caramba. O bicho vai me acertar aqui. Pelo amor de Deus. Alguém mata ele. Isso. Oi. Limpamos o negócio aqui. Mata. Mata. Derruba o prédio. Boa. Vamos lá. Atira pra lá. Atira os espetos ali no bichão. Boa. A huge wave. Tá aproximando uma huge wave. Matamos. Avança. Avança rápido. Vamos lá que agora eu só preciso derrubar o prédio da concha pra gente passar de fase. Vamos, 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 vamos. Caraca, tem uns bichos aqui na minha frente. Eu não sei se vai. Volta. Eu não sei pra que ela tem que ir. Eu não tenho mais um negócio pra matar. Rápido. Avança. Avança, 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 avança. Caraca, mano. É muita coisa. Isso. Mata. Mata. Eu tenho agora o bichão de novo. Se eu quiser eu posso atirar aqui. Nuclear wave. Meu Deus do céu. Atira. Atira. Boa. Desvia daqui. Perfeito. Aê, boa. Consegui. Uhul. Primeiro, tomei um dano só nessa fase, hein. Vamos lá. O que que tem agora? Mais uma queen bee, hein. Muito boa. Vamos colocar no lugar da bee. Ótimo. E eu vou deixar o elefante e o angler que eu não sei se vai ter coisa a mais. Vamos deixar eles por precaução ali. Vamos lá, pessoal. Duas vidas. Eu tô confiante que a gente vai conseguir. A não ser que o chafão seja um absurdo de difícil. Eu acho que a gente vai conseguir, velho. Nossa senhora. Esse bichão roxo aí é complicado, hein. Bichão roxo é complexo. Ele é forte. Vamos lá. Deixa eu virar as três queen bees assim, que elas são mais fortes, ó. Elas dão uns danos maiores do que esses espetos do porco espinho. Vamos lá, ó. Bota as queen bees pra cima, ó. Elas são a minha fonte pra matar cada vez mais. Vai. Ai, meu Deus, socorro. Ai, meu Deus, isso aqui vai me matar. Desvia. Vai pra um lado. Vai pro outro. Eita, nóis. Não para de cuspir. Aí, vai. Ai, desvia, desvia. Aí, boa. Caraca, tem que usar esquiva aqui. Tô só na esquivando, na rotatividade. Bora lá. Mata o prédio. Ótimo. Mata o prédio. Tem um negócio pra ganhar um coração aqui. Não conheci pra ganhar um coração. Eu quero matar. Consegui. Tô desviando. Meu Deus do céu. É muita loucura. Vamos. Avança. Perfeito. Desvia, fica aqui. Boa. Vamos, vamos, mano. Mata, mata esse aqui. Ai, caraca. Tomei um dano. Caraca. Ainda bem que eu guardei um coração ali. Consegui recuperar um coração. Vamos lá. Avança. Isso. Tem uns bichos que querem me pegar aqui atrás, mano. Ó. Mata ele logo. Mata ele logo. Isso. Usa o queen bee pra matar. Perfeito. Vamos lá. Usando a queen bee com tudo. Usando a queen bee com tudo. Ó, cara. Essa aqui agora tá uma combinação muito top, essas queen bees aí, com os meus esporcos espinhos aí. Tá uma combinação da hora, hein. Vamos lá. Matando. Matando. Desvia. Boa. Dá uma esquivada desses bichos rápido aí. Perfeito. Mata esse negócio. Matou. Tem umas metralhadoras muito fortes aqui. Uns bichão muito pesado. Tipo esse aqui, por exemplo. Vai. Mata esse aqui. Perfeito. Matou já. Ó, as queen bees são muito fortes, né. Ela é muito overpower. Vamos. Avança. Avança. Último prédio, será? Antes da Ridge Wave? Não sei. Vamos matar. Vai matando. Derruba. Vamos. Derruba. Derruba. Derruba que eu tenho que esquivar dessa galera. Tenho que esquivar de tudo isso aqui. Bora, 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 bora. Ah, recuei, recuei, recuei. Joga os bagulho neles aí. Vamos, vamos, vamos. Limpa tudo. Limpa tudo. Bora, bora, bora. Vai, vai. Limpa. Limpou. Bora. Atira neles aqui. Atirou. Eita, nós. Ai, tive que dar um choque aqui. Porque eu não tô conseguindo me livrar deles, velho. Não tô conseguindo me livrar tão rápido, não. Vai, vai, vai. Mata. Queen Bee, matou. Boa. Avançou. Tem mais um roxinho vindo aqui. Eu tenho que tentar passar por baixo dele. Passa por baixo dele. Ótimo. Vamos lá. Passei por baixo. Agora eu deixei ele pra trás, velho, que ele é lento. Acabou morrendo ali, mas ele é meio lentão. Eita, nós, mano. Tem muita coisa, velho. Muita coisa. Mata. Mata. Ai, tomei um dano ali. Caraca, só tem três agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mata o fortão aí. Mata o fortão. Rápido. Atira. Porco espinho nele. Porco espinho. Matou. Mata o lado de trás. Boa. Vamos, 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 vamos. Desvia. Huge wave. Tá prontinho. Vamos correr. Corre pra tentar derrubar o prédio antes que todo mundo. A minha enguinha tá pronta, velho. Passa por baixo aqui. Dá pra passar por baixo? Dá pra passar por baixo. Passei por baixo. Boa. Vai, 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 vai. Derruba o prédio. Rápido. Derruba o prédio. Agora é só focar no prédio. Vamos. Vamos. Derruba, 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 derruba. Vai. Rápido. Usei a enguinha. Usei a enguinha. Mata tudo agora. Mata todos esses bichos. Batei. Uhul. 708 conchinhas aqui. Se a gente morrer, a gente vai dar upgrade, cara. Até o fim dos tempos. Ok. Não temos nenhuma perna boa aqui pra colocar. Eu acho que o Angler é uma coisa que a gente podia se livrar dele, hein. Porque não tá vindo mais bicho invisível, cara. Mas será que eu mantenho? Acho que eu vou manter. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Chegamos na missão final. Nós vamos destruir a Casa Branca agora. Vamos lá. Agora, será que eu consigo com essa quantidade de vida? Só três corações? Ou será que eu vou morrer e acabar fazendo na próxima só? Eu não sei. Mas vamos que vamos aqui. Tentar meu melhor. Fazer pra desviar de tudo. Será que dessa vez vai vir todo tipo de inimigo? Tem uma chance aí de vir todo tipo de inimigo agora, hein. Vamos utilizar o porco espinho pra matar tudo ali. Esse monte de coisa aqui que tá vindo. Vamos. Derruba o prédio. Maravilha. Maravilha. Eu quero ver o chefão como é que é disso aqui. Olha aí, ó. Tô mandando os mísseis aqui em cima de mim. E eu tô ficando rouco pra caramba aqui. E a voz tá acabando. Eu vou ter que dar uma reduzida na gritaria aqui. Ou não, né. Vocês sabem que não é assim que funciona comigo. Mata. 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 Rápido, rápido. Vou ter que dar um negócio neles aqui. Porque não tava dando. Não tava dando. Desvia. Boa. Avança. Avança. O esquema é ir pra frente. Caraca, tem uns bichos muito fortes agora, cara. Eu queria estar com a minha... A minha pá de... A minha pá. Tô falando pá desde o primeiro episódio, velho. A minha... A minha... Cló. Não a minha pá, caramba. De lagosta, né. Então, se eu tivesse com ela aqui, seria uma boa pra matar esses bichos mais pesados aí. Vamos lá. Tentei quebrar ali, eu não consegui. Vamos, vamos, vamos. Ai, caraca. Tomei um dano aqui. Ferrou. Não sei se vou conseguir de primeira não, gente. Não sei se vou conseguir de primeira não. Vamos lá. Mata todo mundo. Vai. Vai tacando a... Ó, vou utilizar aqui as abelhinhas. Queen Bee na veia. Queen Bee na veia. Vai avançando. Queen Bee na veia ali, ó. Vamos que vamos, ó. Ataca Queen Bee em tudo. Vamos, 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 vamos. Mata, mata. Caraca, mano. Tem muito bicho vindo pra cima de mim aqui. Eu não tô conseguindo, velho. Ok. Tive que usar. Tive que usar o especial. Vai, avança todo mundo aqui. Foi. Derruba mais um prédio aqui. Não cheguei nem na metade ainda. Tá meio difícil essa, velho. Mata. 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 Caraca, vou ter que desviar desses caras antes de fazer qualquer coisa. Oxi. Oxi. Sai pra lá. Sai pra lá, bichão. Sai pra lá, bichão. Ai, caraca, filho da mãe. Ai, ele vai me matar. Faltou uma vida só. Não sei se vou conseguir não, pessoal. Vai ser difícil aqui. Vai. Mata. Rápido, mata. Derruba o prédio. Caramba. Derruba o prédio. Caramba. Axi. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Ai, caraca, tô dando umas esquivas nesses bichos aqui. Caraca, não sei como é que eu consegui. Eu não vi nada o que aconteceu, sério. Eu não vi nada. Vai, mata. Mata esses bichão aí. Vai. Rápido. Rápido. Ó, esquivada. Caraca, não para de vir bicho atrás de mim, velho. Mata. Isso. Mata. Vamos, 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 vamos. Empurrei pra trás. Empurrei pra trás. Usei a tromba. De alguma forma ou outra dá pra usar a tromba, ó. Empurrei a tromba pra trás ali. Boa. Limpa, limpa. Boa. Consegui. Avança. Avança, desvia. Nossa senhora. Vai. Mata esse bicho. Mata. Mata. Piro da mãe não tá morrendo. Mata. Caraca, tem muita bicha. Tem muito bicho aqui, sério. Vai. Vai. Usa a tromba. Usa a tromba. Ai, tive que usar. Tive que usar o negócio aqui, hein. Não teve jeito. Tive que usar a parada aqui porque eu ia morrer. Eu ia acabar morrendo. Vamos lá. Será que eu chego no chefão ou não vai dar? É muito pesado os bichos aqui, velho. Demora muito pra matar esses bichos. Vamos lá. Vamos. Quebra o poste. Perfeito. Vai avançando. Vai avançando. Quero passar por baixo. Ai. Esquiva. Ai, esquiva. Esquiva, esquiva, esquiva. Ai, não. Caraca, mano. É muita coisa vindo. Ok, eu vou fazer uma atualização. Eu vou colocar um porco pine aqui. Porque ele é bom pra matar coisas mais pesadas. E a gente tem abelha em todos os lados. Agora o negócio tá da hora. Ah, eu até podia colocar um frog, hein. Vou colocar um frog no Angler aqui. Pode ser uma boa pra gente pegar os grandões e girar e bater eles de um lado pro outro. Pode ser uma estratégia interessante. Bora lá. Vamos ver esse sapo se ele vai fazer alguma diferença ou não. Tô apostando no sapinho. Vamos lá. Mata tudo aí. Mata tudo aí. Vai. Mata. Mata. Boa. Tão muito bem. Tão muito bem. Ó que beleza. Ó que beleza. Olha que beleza. Vai limpando os céus. Vai limpando os céus. Vamos, vamos, vamos. Vamos, sapinho. Faz alguma coisa aí, sapinho. Só desvia. Só desvia. Isso. Boa. Avança agora pra destruir mais isso aqui. Pega o sapinho. Boa. Quebra ele no chão. Uhul. Boa, sapinho. Vamos lá. Vamos lá. Mata todo mundo pra trás ali. Rápido. Ok. Pega aqui. Pega aqui. O sapo. Bate o negócio no chão. Destrói de uma vez, rapaz. Boa. Cadê o sapinho aqui, rapaz? Vamos lá. Tem sapo. Aí. Peguei. Quebrei o negócio. Boa. Ai, meu Deus. Socorro. Achei que ele tava vindo pra cima com tudo. Vamos, vamos, vamos. Tô matando tudo aqui, hein. Tô indo bem. Pega o sapo e quebra ele no chão. Boa. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Quebrando. Avançando. Vamos avançando. A estratégia tá funcionando. Quebrar esse prédio aqui. Tá vindo mil unidades aqui em cima da gente. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá vindo muita coisa. Vai. Será que eu vou ter que usar o especial? Ainda não. Ainda não. Tá confortável até. Tá confortável. Vamos lá. Só desviar. Desvia de tudo aqui. Caraca, desvia. Ai, caraca. Não sei se eu consigo. Vamos lá. Usa o sapo. Prendeu em um. Bate no outro. Muito bom. Usa o outro sapo do outro lado. Vamos quebrando. De um lado pro outro. Boa. Usa aqui o sapo. Caraca, o sapo é muito bom, mano. O sapo, quando você acerta, o negócio é muito bom. Vamos lá, ó. Atingiu aqui. Ok. Acabei matando o bicho. Não era o que eu queria. Eu queria utilizar a nave grande lá pra matar o resto das coisas. Vamos avançando. Vamos avançando. Passa por baixo. O sapo pegou o negócio ali e já quebra o poste. Caraca, mano. Que frenético. Esse final aqui tem muita unidade. Meu Deus. Ok. Bora lá. Mata aqui, hein. Isso, isso, isso. Vamos lá. Utiliza o sapo aqui pra tentar pegar aquele bicho do outro lado ali. Não deu. Tudo bem. Não tem problema. Vamos lá. Caraca, se eu não conseguir, eu tenho que utilizar o negócio aqui. Utilizei. Utilizei a parada aqui pra matar tudo. Vai, mata tudo. Perfeito. Consegui. Vai, 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 vai. Isso. Mata. Um, dois, três. Vai. Aí, matou. Boa. Atira. Atira neles. Atira neles. Desvia. Desvia. Caraca, que frenético. Pega o sapo. Joga ele no chão. Muito bom. Vai, avança agora. Não tomei nenhum dano. Nem na concha eu tomei dano, hein. Será que eu cheguei no chefão? Parece que sim. Não tá acontecendo nada. Eu só tô avançando. Olha aí. Já chegou na casa branca? Olha aí que beleza. Cheguei na casa branca. Maravilha. Acabou o jogo? Opa. Acho que agora é o chefão. A casa branca é o chefão. E aí? Tá voando. Tá tocando um hino americano. Caraca, dei uma puta de uma arma gigante ali. Meu Deus, é a arma secreta. O McForce One. Ah, é muito bom. Vamos lá. Mata é o McForce One. Eita, nós. Eita, nós. O que isso aqui faz? Ele tá atacando bomba atômica em mim. Vamos lá. Eu posso encostar nele? Posso. Posso ficar encostado nele, sim. Vamos lá. Desvia deles aí. Muito bom. Eita, nós. Ele tacou o sino em mim. Caraca. Me deu uma porrada com o sino. Beleza. Quando ele mexer o sino, a gente... A gente faz alguma coisa. Ó, ó. Ele fez um... Com a águia. Ok. Passa por baixo da bomba atômica. Perfeito. Caraca, isso aqui vai demorar essa batalha, hein. Essa batalha vai ser tensa. Fá. Afasta, afasta, afasta. Isso. Muito bom. Vamos lá. Mata. Desvia da bomba atômica. Desvia dos mísseis. É muito armamento. Os Estados Unidos é o maior armamento do mundo. Vamos lá. Desvia do sino. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Encosta. Eu posso encostar de novo? Posso. Posso. Boa. Atira. Sem parar. Atira sem parar. Ó lá. Ele tá afastando, velho. Ele tá afastando. Vamos lá. Fez piu. A gente volta. Pula por baixo. Caraca, ferrou. 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 Ai, caraca. Que difícil. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Ai, meu Deus. Vai. Desvia. Ai, ele tá pitando de novo. Lá vem ele de novo. Foi. Avança. Vai. Encosta aqui. Fui. Encostei em cima. Fui grudando nele. Isso aqui é a melhor posição que tem, cara. Melhor posição que tem aqui, ó. Vamos lá. Desvia. Desvia. Lá vem o sino. Ai, caraca. Vamos. Encosta aqui. Eita, nós. Não para de vir. Não para de vir coisa, velho. Não para de vir coisa. Sério. O negócio tá muito frenético. Vai. Desvia. Vamos lá. O sino. Foi. Ai, desvia. Das bombas atômicas. Onde estão vindo as coisas? Estão vindo aqui. Desvia aqui. Desvia aqui. Agora são dois mísseis. Caraca, é muita coisa. Lá vem. Lá vem ele. Lá vem ele com o seu sino. Mano do céu. Tá frenético demais, velho. Sério. Tá muito frenético. Vamos lá. Tô desviando de tudo aqui. Ele tá afastando. Quanto mais eu vou atirando, mais indo pra trás ele tá. Eu não tô nem na metade ainda, meu Deus do céu. Ai, tomei um dano aqui. Ai, caraca. Tomei outro. Caraca, mano. Tá muito impossível, velho. Tô tomando muito dano dele agora. Ele tá muito complexo de lutar contra. Ele tá atirando três coisas aqui, ó. Ai, desvia do sino. Agora desvia disso aqui. Ai, meu Deus. Socorro. É muita coisa pra desviar, mano. Vamos. Mata. 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 Isso. Vai. Desvia. Desvia. Caraca, eu fiz um dano aqui. Ai, meu Deus. Socorro. Tomei outro dano. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo agora? Desvia. Meu Deus do céu. Tá vindo muita coisa aqui. Ai, meu Deus. Não consigo atirar nele. Eita, nós. Não consigo dar dano. Eu tenho que dar dano aqui na... Ele vai fazer um negócio aqui em cima de mim. Tá dando um independência na minha cara aqui, mano. Vai matando. Vai matando. Vai matando. Ai, meu Deus. Socorro. Afasta. Ok. Ele perdeu aquele negócio dele, pelo menos. Não. Ai. Tomei dano aqui. Caraca. Ele tá atirando uns raios aqui muito loucos em mim. Vai. Boa. Isso. Vamos lá. Não para de vir em míssil, velho. Esse que é o problema. Tá vindo muito míssil. Desviou. Desviou. Boa. Consegui. Ai. Lá vem o jato. Lá vem o jato. Vamos. Vamos. Matando. 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 Tô quase no fim. Tô quase no fim. Tô derrubando a parada aqui. Vamos lá. Derruba. Tá vindo uns inimigos agora, velho. Como assim? Vai. Mata. 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 Socorro. Corre pra cá. Ok. Consegui correr. Desviou do primeiro. Desvia do segundo. Boa. Muito bem. Lá vai ele. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui que aqui é tranquilo. Aqui de boa. Não tá me matando. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou utilizar o negócio pra deixar ele travado. Não consegui. Não deixou ele travado como eu queria. Ok. Desvia do primeiro. Desvia do segundo. Boa. Vamos. Desvia do raio. Desvia do raio. E o meu gourmetizador aí. Perfeito. Vamos lá. Matando. Quase lá. Tô quase lá. Tem o terceiro... O último estágio aqui, mano. Ai, meu Deus. Ele tá atacando umas granadas. Ele tá atacando granada agora, gente. Aí ferrou, mano. Aí ferrou. O bicho tá atacando granada aqui. Toda a minha coisa de... Ai. Toda a minha habilidade aqui de Cuphead não tá funcionando, gente. Não tá funcionando. Ai, socorro. Meu Deus do céu. Quase eu caí aqui. Ai, caraca. Quase. Vamos. Desvia. 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 Oxi. Não tô conseguindo. Rápido. Desvia. Ok. Desvia aqui. Poxa. Tipo. Ah, meu Deus. Eu não tô enxergando nada. Eu não tô nem vendo mais. Sério. Vamos lá. Isso. Tô quase no fim, gente. Tô quase no fim. Que frenético. Vamos lá. Tô quase no fim. Agora é matar lá o resto. Vai pra cima dele. Vai pra cima do sino. É a última parte. Vai. Mata. Mata. Mata o Mach 1. Force 1. Mata ele, gente. Desvia do sino. Desvia dos mísseis. Oxi. Vamos. Vamos que vamos. Mata aqui os... Mata as navezinhas. Vamos. Vamos. Mata ele. Vamos lá. Tá quase no fim. Tá quase no fim. Utilizei o negócio aqui. Não sei se vai funcionar. Vai. Vai. Mata. Mata. Matou. Moleque. Destruímos o planeta inteiro. Olha aí. Destruidor de mundos. Consegui, cara. Mano, eu consegui só morrendo, fazendo o continue uma vez, cara. Sério, mandei muito bem. Nossa, velho. Que da hora. Agora tem o modo hard se eu quiser jogar mais. Tem o Endless Ocean. Que da hora. Vamos ver as medalhas aqui. Eu ganho alguma coisa? Ah, eu tenho que comprar as medalhas. É isso? Ah não, eu não tenho que comprar nada. Isso aqui é se eu conseguir, ó. Ter cinco abelhas equipadas de uma vez só e eu ganho trinta conchas e assim por diante. Pô, cara. Falei que eu gostei mesmo desse jogo, de verdade. Eu espero mesmo que você tenha gostado desse vídeo e dessa série. Não sei se vou continuar mais. Talvez eu mostre os tentáculos pra vocês. Ou eu jogo esse jogo numa live também. É legal. Tentar jogar na live é interessante. Jogar o Hard Mode ou o Endless Ocean. O Oceano Infinito. Bem interessante. Bem interessante. Gostei da ideia do jogo. Então, se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like. Me ajuda demais com o canal. Lembra de me seguir nas redes sociais, se inscrever e clicar no sininho. E claro, nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto